Música Uma outra coisa interessante sobre o Shadowfax é que o Gandalf não conseguiu essa amizade com ele tão fácil assim. Quando ele desceu da Grande Águia e chegou em Rohan, o Felden não estava muito a fim de papo dele. Todo mundo sabe que o Felden naquela época estava sob a influência do Grima, da língua de cobra. E posteriormente a gente ficou sabendo que era mais uma influência do Saruman. Só que como ele não queria o Gandalf lá, o Felden falou para o Gandalf o seguinte, escolha qualquer cavalo, mas parta antes do fim do dia de amanhã. Só que aí o Gandalf escolheu o Shadowfax, só que o cavalo não deixou ele montar. E aí o Shadowfax tem que correr, o Shadowfax foge do Gandalf, o Gandalf vai atrás dele através dos campos e persegue o cavalo durante dois, quase três dias. Finalmente o Gandalf consegue domar o cavalo e aí sim eles saem e ele vai atrás do Froden. O interessante é que essa perseguição do Gandalf para o Shadowfax lembra muito a perseguição do Eol perante o Felahoth. Você tem que ir atrás do cavalo, conquistá-lo, criar um vínculo com ele, é muito interessante. E desde Eol foi a primeira vez que alguém que não era ou rei de Rohan ou um dos seus filhos montava um Meara ou um Meara. Nas duas torres a gente tem mais algumas menções sobre o Shadowfax. Quando o Elmer encontra o Aragorn, o Legolas e o Ginli, o Elmer fala que o Felden está louco da vida, ele está furioso com o Gandalf porque ele levou o Shadowfax. E ele fala que o Shadowfax é o mais precioso dos animais do rei, líder dos Mearas. Então se ele é líder dos Mearas, deveriam existir outros talvez? É uma outra questão para a gente ficar. A gente tem várias questões ao longo desse vídeo que no final a gente vai ter que fazer uma conclusão. Mas ainda fala que apenas o Senhor dos Cavaleiros poderia montá-lo, pois o progenitor dessa raça foi o grande cavalo de Eol, que sabia a língua dos homens. Quando o Legolas, o Gimli, o Aragorn, saem de Fangorn com o Gandalf, o Legolas fala que há três cavalos quando ele olhava pela planície. Vejam como correm. E aí ele fala que é Hazofel e ali está meu amigo Arod ao lado dele. Mas há um outro que vem à frente, um cavalo muito grande. Nunca vi nenhum assim antes. E aí o Gandalf responde, aquele é o Shadowfax, o chefe dos Mearas. Já tinham falado que era líder, agora falam que ele é chefe dos Mearas. E aí o Gandalf continua, Senhor dos Cavalos, e nem mesmo Felden, rei de Rohan, jamais viu um melhor. Agora vamos cavalgar juntos e nunca mais nos separaremos neste mundo. Olha interessante essa frase. Gandalf falando que nunca mais nos separaremos neste mundo. Uma coisa legal é que no filme o Gandalf assovia e o cavalo vem. Mas no livro eu acho até mais bonito. Quando o cavalo está vindo, o Gandalf fala o seguinte, coloquei meu pensamento nele, pedindo para que se apressasse, pois ontem ele estava distante no sul dessa região. Então, na verdade, existe uma certa telepatia com o cavalo. Gandalf criou um vínculo tão grande com ele que não precisava do assovio. Era só pensar que existia um vínculo entre Gandalf e o Shadowfax. Logo depois, quando o Felden já está livre do poder do Saruman, saiu da influência do Grima, Língua de Cobra, o Felden realmente ratifica. Ele não só empresta o Shadowfax, mas como realmente dá o Shadowfax para o Gandalf. E ele fala, o Felden fala para o Gandalf e para o povo, não há outro como o Shadowfax. Ele retorna um dos poderosos animais de antigamente. Nenhuma assim retornará outra vez. Então, ele já está fazendo uma premonição de que o Shadowfax é o último grande dos Mearas. Sobre a forma de cavalgar com o Shadowfax, lembra muito a do Felahoff. Fala o seguinte, o Shadowfax não aceita rédeas. Você não o cavalga. Ele está disposto a carregá-lo ou não. E a sua velocidade é próxima de um Nazgul. Hum, então ele deve ser rápido mesmo. Sobre a velocidade do Shadowfax, a gente não tem nada necessariamente nos livros. Você tem alguns indícios. Mas tem outro livro muito legal, que é o Atlas da Terra-Média, da autora Karen Wynne Fonsted. Faz o seguinte cálculo sobre a velocidade dos cavalos. Ela fala que os cavalos do Dúnedain, os Guardiões do Norte, e os outros cavalos de Rohan, que são bons cavalos, são fortes, eles fazem uma média de 6,7 milhas por hora, o que dá mais ou menos 9 minutos por milha. Só que aí ela chega no cálculo que o Shadowfax, em vez de fazer 6,7 milhas, faz 20 milhas por hora. Ou seja, ele faz 3 minutos por milha. Ele anda 3 vezes mais rápido que um cavalo bom, um cavalo de um Guardião do Norte, um outro cavalo bom de Rohan. O interessante é que além do Shadowfax andar 3 vezes mais rápido, o poder, o vigor dele é muito maior. Eu não tenho essa medida, mas o poder dele de andar ininterruptamente é muito maior que o de outro cavalo. Tanto que várias citações no livro mostram que os outros cavalos se cansam e não conseguem acompanhar ele. Uma das citações que mostra isso bem claro é que ele foi de Rohan até Minas Tirith basicamente sem parar, que é uma distância imensa. Então dá para ter uma ideia da força do cavalo. O raciocínio médio de milha que a Karen, autora do Atlas da Terra Média faz, é que uma milha é mais ou menos 1,6 quilômetros. Então mais ou menos o Shadowfax faz por hora 32 quilômetros por hora. Só que ele faz isso praticamente sem parar durante muito tempo. Outras coisas interessantes sobre o Shadowfax são pequenos fatos que acontecem no retorno do rei. Por exemplo, o Shadowfax quando ele vai descansar um pouco nos estábulos de Gondor, Pippin conversa com ele e o cavalo reage. Ele relincha, empina a cabeça, bate as patas. É a mesma coisa que o Felahoff mostrava. Ele entende a língua dos homens e interage com os homens. Ele não fala, por exemplo, como outras criaturas falam, mas ele interage, entende e interage. Outra coisa interessante é que quando o Grond arrebenta o portão de Gondor, não é igual a gente está acostumado a ver no filme, que entram vários trolls montados, todos armados e tudo mais. Quem entra na verdade é o Senhor dos Nazgûl montado no cavalo. E o único cavalo que aguenta, o único ser vivo que aguentou ficar na frente do Senhor dos Nazgûl sem tremer, tranquilo, imperturbável, foi o Shadowfax. Porque na hora que o Senhor dos Nazgûl entra em Gondor, quem está lá para receber é o Gandalf. O Gandalf está montado no Shadowfax pronto para combater o Senhor dos Nazgûl. E o Shadowfax segura a onda, fica firme e forte ali. Outra questão que a gente tem no finalzinho do Retorno do Rei, no capítulo Os Portos Cinzentos, é a pergunta, será que o Shadowfax foi para Aman junto com o Gandalf? Vamos ver esse trecho aqui. Então Círdan os conduziu até os portos e lá havia um navio branco ancorado no cais. Ao lado de um grande cavalo cinzento via-se um vulto vestido todo de branco à espera deles. No momento em que o vulto se virou e veio ao encontro da comitiva, Frodo viu que Gandalf agora usava abertamente em sua mão o terceiro anel, Narya, o Grande. Então a gente viu que o cavalo estava lá, nos Portos Cinzentos. Isso é interessante. Mas tem mais. Sim, nós temos a confirmação. O Shadowfax realmente foi com Gandalf para Aman, para Valinor. Isso foi ratificado em duas questões. Lá no History of Middle-earth, no volume 9, Sam fala para o filho dele, o Merry Gandhi. Sim, ele foi para Valinor com Gandalf. E ainda o Tolkien reafirma isso em uma outra carta. Agora eu queria fazer uma observação sobre o cavalo do Felden, que é o Snowmana em português e em inglês ficou o Snowmane. Snowmane seria uma coisa como crina de neve. Então dá para traduzir como crina branca, crina de neve. Existe uma pergunta. Será que o Snowmane seria o Meara? Porque ele tem as cores de um Meara. Ele é branco, ele é o cavalo do rei de Rohan. Então assim, ele tem essas questões. E mostra algumas vezes durante o Senhor dos Anéis, que quando ele está perto do Shadowfax, ele quer correr junto. Então existe uma coisa como se fosse um líder e um vassalo, alguma coisa assim. E os cavalos que o Elmer doa para o Aragorn, para o Gimli e para o Legolas também tem isso. Então é como se os cavalos de Rohan tivessem um chamado para a liderança do Shadowfax. E o Snowmane também tem isso. O Snowmane, no túmulo dele, como ele morreu enfrentando o Senhor dos Nazgûn, tem até o nome da ascendência dele, que é o pai dele, que é o Lightfoot. Em português ficou pé esperto. Então fica aí dúvida. Será que o Snowmane, ou o Snowmane, o cavalo do Felden, que aliás está muito bonita essa foto, seria um Meara? É complicado dizer porque no livro não fala nada específico que ele seria o Meara, a não ser a cor e o fato dele ser o cavalo do rei. E também não fala se ele andava sem a rei ou sela. Então fica a dúvida. Eu acho que sim. Por quê? Porque a gente já viu nesse filme, nesse videozinho que eu estou fazendo com vocês aqui, a gente não viu que é dito que o Shadowfax era o príncipe dos cavalos, o chefe dos cavalos e o líder dos Mearas? Você só pode ser líder, chefe, se você tiver um grupo. Então eu acredito, é a minha opinião, que realmente o Snowmane seria sim um Meara. Só que provavelmente de uma casta abaixo do Shadowfax. É como se o Shadowfax fosse realmente o topo da cadeia dos cavalos ali. Bom, então vamos lá. Vamos às conclusões desse vídeo aqui. Da onde surgiram os Mearas? A final? Qual é a origem? Qual é o final deles? Vamos relembrar quais são as características clássicas dos Mearas. Eles têm as cores branco e cinza, ou prateado, conforme a incidência da luz do dia. São sempre citadas essas cores. Eles têm uma certa sensibilidade. A gente viu que o Nahar estancou antes de encontrar os elfos. O Felahoff confiou na névoa que vinha de Lothlórien. O Shadowfax tinha uma ligação mental com Gandalf, dentre outras coisas que é mostrada. Então assim, a gente já está vendo que esses três têm essas mesmas características. Eles entendem o que os homens dizem e reagem a isso. Isso é interessante. O Shadowfax e o Felahoff não usavam Sela e Arreio, escolhiam seu cavaleiro, tinham vida longa como a dos homens e sempre serviram os reis de Rohan e seus filhos, com exceção de o Shadowfax. Mas talvez Snaumana tenha sido. Mas seria narrar o pai dos Mearas, o primeiro deles? Eu acredito que sim. Não há como afirmar. Mas existem indícios e aí cada um tira sua conclusão. Porque na carta 354, Tolkien diz o seguinte, que o sangue de Skadofax vem do oeste além do mar. Então, a gente não sabe a origem do Felahoff. Mas talvez o Felahoff pudesse ser um descendente direto do Nahar de alguma forma. Ele poderia ter sido um descendente direto do Nahar. E aí do Felahoff a gente chegou numa descendência até cair do Skadofax. A gente pode lembrar que, por exemplo, o Oromi, o Vala, deu de presente para um dos filhos do Feanor, o Celeborn. Ele deu o Rohan, aquele cachorro grande, mágico, que falava. Por que não um dos cavalos não possa ter vindo nessa leva? Existe uma outra teoria que fala que o Feanor trouxe diversos cavalos de Aman. Um desses cavalos inclusive foi bem alimentado ali naquela grama bonita que tinha em Beleriand. E foi o cavalo do Fingolfin, que era o Hotshalor. Era um cavalo muito bonito. Foi inclusive montado nele que o Fingolfin foi enfrentar o Morgoth. Então existe até um pessoal que acredita que os Mearas pudessem ter vindo desses cavalos que o Feanor trouxe. Mas, na minha opinião, eu acho que ele veio do Nahar. A gente tem um espaço que a gente não sabe o que aconteceu. Se criou o Felahoff, que seria o descendente do Nahar de alguma forma. E do Feanoroff a gente chega em Escadofax. Bom, pessoal, esse vídeo foi mais uma brincadeira. Porque eu trouxe todas as informações para vocês e, junto, nós vamos tirar as conclusões. Eu acho isso. Vocês podem falar aí o que vocês acham, deixem os comentários aqui, interagem com a gente. Aliás, eu queria agradecer a todo mundo porque esse vídeo já foi feito por um dos nossos telespectadores amigos aqui. Então ele é feito em homenagem a vocês. Eu queria que vocês continuassem participando, trazendo novas ideias para a gente. E, conforme a gente for conseguindo, a gente vai respondendo como foi o caso desse vídeo aqui do Igor Laurentino. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado pela presença e continue com a gente. Se inscreva, avise para os amigos, vai distribuindo conteúdo aí na internet, tá bom? Um grande abraço. Namariê.